Águas que movem por rindos São as mesmas águas que encharam o chão E sempre voltam os rindis pro mundo da terra Pro mundo da terra Estamos hoje aqui em Gramado, na Expo Gramado E o grande protagonista é o senhor Marino Fritz Que recebeu na categoria Indústria Madeireira com Valor Agregado O troféu, mais do que um troféu, muito mais do que uma homenagem Um reconhecimento pelo seu histórico e pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo E se destacando nesse mercado tão competitivo Pois bem, agradeço primeiramente essa homenagem E a empresa trabalha no segmento aqui em Gramado Se criou na área moveleira Eu sou filho de marceneiros Então eu comecei aos 12 anos a trabalhar com torneados Fazer torneados para as empresas de imóveis de Gramado E há 20 anos que eu sou proprietário da Lurras Móveis E há dois anos que a gente está com a Construa Eco também Fazendo uma união da madeira sustentável Madeira tratada, que a gente tem usina de tratamento em canela Então é Construa Eco e Lurras A Lurras moveleira e Construa Eco madeira de pinos São duas grandes referências São duas grandes referências A gente conseguiu unir o uso da madeira reflorestada Com a habilidade que nós temos na linha moveleira e a tecnologia A Lurras tem tecnologia de corte a laser de primeira De ponta, de primeiro mundo Então a gente está conseguindo É que em Gramado mesmo Então a gente está conseguindo usar a tecnologia Com o uso de madeira do pinos Que a nossa região tem em abundância Tanto é que o próprio troféu é um exemplo Que foi feito pela Lurras Usado toda a tecnologia Tanto do tratamento Usado tecnologia de madeira reflorestada Tratada e com o uso de tecnologia de laser Marilu, podemos dizer que isso é inovação? Isso é arte? Com certeza E isso é o diferencial Que é o diferencial da nossa empresa É desenvolver produtos Onde tem a arte, a marcenaria Através da madeira maciça O que é que tu deixa aqui o microfone aberto Para te agradecer a todos os teus colaboradores É, isso é muito importante A gente tem uma equipe Onde todos eles trabalham De maneira Usando a tecnologia Mas com o recurso manual da arte E nós temos os colaboradores espetaculares Que tem uma mão E todos os colaboradores que estão pensando Em entregar um troféu Como é que pode fazer para ter acesso a essa arte? Pois bem Pode entrar em contato com a Luhaz Através do telefone 2044 3286 2044 54 Aqui é a nossa região É da uma equipe Mãe planeta, Mãe planeta, Mãe planeta, Mãe planeta.